Salve família da Licurse Garage, aqui é Marcelo Licurse, e hoje o vídeo tá bacana hein, hoje no vídeo de hoje eu vou estar mostrando algumas partes do forro que eu fiz, da interna, os acabamentos, acompanha que tá show de bola, vou mostrar como eram os antigos, como que eu fiz e como ficou, e ficou chique, Granfino, e acompanha aí, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações, que até dezembro de 2021 a gente vai colocar esse carro para rodar hein, então acompanhe. Então, essa chapa azul que a gente tirou as medidas no carro, a gente tirou o molde e para poder fazer o acabamento dela com o curvinho né, a gente acabou de fazer o acabamento ó, ficou chique, o curvinho ele é essa espécie de couro, que tem essa rugosidade né, e ficou muito bacana, vai ficar perfeito lá no carro. Então galera, esse daqui era um antigo né, a gente, esse daqui é um antigo, a situação ó, tudo ressecado, é uma espécie de couro também, só que é preso por presilhas, e é antigo do quadrado né, dos acabamentos, deu um novo, esse aqui que eu fiz ó, customizado, não tem presilha alguma, é uma chapa lisa que a gente adaptou aí, acabando até o final aqui ó, certinho, aqui a gente fez esse recorte, para a gente ter acesso aqui a lanterna, esse pedaço não está encostando aqui, passa um dedo, foi um recorte proposital só para trocar a lâmpada caso queima, essas coisas assim, mas ficou ó, acabamento impecável no carro, com esse detalhe preto que eu, nossa, gostei muito desse detalhe preto, a nova cor do carro né, um sinos a chumbo, nossa, ficou muito bacana, muito bacana mesmo, é, aqui as mangueiras de combustível, que eu estou escondendo aqui, mas daí ficou chique, dei aqui ó, esse era o antigo, ficou, que era uma porcaria, o negócio resseca e enverga, ficou horrível, aqui o do outro lado antigo também, que é esse outro aqui ó, que ficou muito bacana também, ficou muito bem colocado, acompanhando todo o recorte bonito, aqui ficou esse vinco, por conta que nesse lado do carro, tem tipo um, um pedaço aqui ó, que, que é um ressalto né, que tem essa parte que faz um ressalto e que acaba fazendo essa dobra, e daí a gente quis moldar, para ficar próximo a essa linha aqui ó, então ficou também um outro detalhezinho aí, mas ficou bem bacana no carro, esse material que a gente usa, é, vamos ver se a câmera foca focou aqui ó, é um, é um curvinho né, a gente quis fazer um acabamento em curvinho, e ficou muito bacana, então deu bastante diferença, espero que vocês tenham gostado aí, e vamos que vamos! Tchau! Tchau!